Não se afabem não, que nada é pra já O amor não tem pressa, ele pode esperar Em silêncio, no fundo de armário Na posta restante, no rio, estupendo, estupendo E quem sabe então o rio será A boa cidade submersa Os estafandristas virão explorar sua casa Seu quarto, suas casas, sua alma, os grandes Sábios em vão, tentarão decifrar O eco de antigas palavras Fragmentos de cartas Poemas, mentiras, retratos Vestígios de estranha civilização Não se afabem não, que nada é pra já Amores serão sempre amados Dos amantes, que sabe, se amarançam Sabe, do amor que me deixei pra você Sabe, do amor que me deixei pra você O eco deวกruklenha Sonho Sonho Dona Sonho Mon Mun Ten거 Father ritos